Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2017 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou fazer agora a questão número 3. A questão diz assim. Bem, aplica-se uma força de 20 newtons a um corpo de massa M. O corpo desloca-se em linha reta com velocidade que aumenta 10 metros por segundo a cada 2 segundos. Qual o valor em quilos da massa M? Então, o problema disse o seguinte. Vou botar aqui como dados. Ele disse que a força que ele aplicou sobre o corpo foi de 20 newtons e o corpo vai se deslocar em linha reta e a velocidade aumenta 10 metros por segundo a cada segundo. Então, o que acontece? A variação da velocidade é de 10 metros por segundo no tempo de 2 segundos. Então, na verdade, ele disse o seguinte. A aceleração do corpo é o quê? A variação da velocidade sobre o tempo. Então, eu sei que a aceleração vai ser 10 divididos por 2, ou seja, 5 metros por segundo ao quadrado. Como ele está puxando o corpo, eu vou usar a segunda lei de Newton, que é F é igual a M vezes A. Como ele quer a massa, eu sei que a massa é igual à força divididos pela aceleração. Então, a massa vai ser 20 divididos por 5. Isso vai me dar 4 quilogramas. 4 quilogramas é a letra B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. 4 quilogramas é o seguinte. Obrigado.